E aí, GB do STL, eu sou mais um, é seu puto Tudo de lacorte, ela ficou nervosa Quando eu passo em frente dela com a minha meiota Ela ficou estressadinha, ela ficou bolada Quando soube que a amiga dela quis dar uma sentada Ela ficou estressadinha, ela ficou bolada Quando soube que a amiga dela quis dar uma sentada Ela mete uma de orgulhosadinha Mas quando me vê no bala, perde a calcinha Ela mete uma de orgulhosadinha Mas quando vê o Beraldi, ela perde a linha Ela mete uma de orgulhosadinha Mas quando me vê no bala, perde a calcinha Ela mete uma de orgulhosadinha Mas quando vê o DJ RT, ela perde a linha Hoje você vai sentar Depois do baile de favela Avisa pra mamãe Que vai dormir na tua escola Chega pra cá Chega pra cá O que é que tem? O que rola na base eu não explano Pra ninguém Chega pra cá O que é que tem? O que rola na base eu não explano Pra hoje você vai sentar Tudo de lacorte, ela ficou nervosa Quando eu passo em frente dela Com a minha meiota Ela ficou estressadinha Ela ficou bolada Quando soube que amiga dela Quis dar uma sentada Ela ficou estressadinha Ela ficou bolada Quando soube que amiga dela Quis dar uma sentada Ela mete uma de orgulhosadinha Mas quando me vê no baile Perdi a calcinha Ela mete uma de orgulhosadinha Mas quando vê o Beraldi Ela perde a linha Ela mete uma de orgulhosadinha Mas quando me vê no baile Perdi a calcinha Ela mete uma de orgulhosadinha Mas quando vê o DJ RT Ela perde a linha Hoje você vai sentar, depois do baile de favela, avisa pra mamãe que vai dormir nas tuas colegas Chega pra cá, o que é que tem? O que rola na base eu não explano pra ninguém Chega pra cá, o que é que tem? O que rola na base eu não explano pra...